Mas o teu partido tem candidato? Tem candidato e eu não é minha candidata. Eu sou independente, meu partido sabe disso. No momento que eu entrei eu falei tem candidato? Tem votação? Se eu sou contra, eu voto contra. Meu partido votou a favor do fundo eleitoral e do fundo partidário. Eu podia agora com mandato ter 3 milhões de reais e 300 mil reais que me foram oferecidos pelo partido. Eu neguei e tô fazendo vaquinha. Se você vai abrir aqui na televisão, você vai abrir uma empresa de jornalismo. O governo vai te dar dinheiro pra você fazer isso? Não. Você vai pegar um empréstimo com um amigo, você vai pegar dinheiro seu, você vai pro banco. Por que que o político não pode fazer a mesma coisa? Não pode ter doação, não pode ter voluntário. Eu tive doação, eu tive voluntário. Eu não sou rico. Tenho pai metalúrgico e uma mãe dona de casa que vendia avô, que foi garçonete, que quando tinha 7 anos de idade catava pimenta. E aí falam Ah, quem é pobre não tem chance. Se tiver voluntário e representatividade tem chance sim. Eu fui o quarto mais votado do país sem dinheiro público e com voluntário. Kim, você pode começar explicando pra gente há quantas anda o movimento Brasil Livre, que foi muito forte na década passada, já ficou no passado, né? Na década, oita! Na década passada, mas que continua presente. Boa tarde. Continua presente. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado aqui pelo espaço. Acho que o movimento Brasil Livre pra essas eleições vem forte, né? Porque pela primeira vez a gente tem mais de um candidato a deputado federal aqui em São Paulo, eu e o Cristiano Beraldo. Três candidatos a deputado estadual e acho que nós vamos eleger todos eles. Temos um candidato a deputado federal também em Santa Catarina, que é o Samuca Chang, com excelentes chances de vencer. E um deputado estadual no Paraná, que é o Bétega, também com boas chances de vencer. O Kim, a gente tem que falar do MBL, porque acima do partido ao qual você está afiliado, você é fruto deste movimento. É um movimento que, teoricamente, seria suprapartidário. O MBL, enquanto movimento, você fala, agora vem com mais candidatos. Talvez até por uma opção, concentraram as forças em você e numa mãe falei, na última eleição, mas hoje ele abre um pouco mais. Mas enquanto movimento de rua, ele deixou de atuar. Por que você acha que a gente teve, num país tão polarizado como está agora, essa ausência da origem do MBL, que foi colocar as pessoas na rua? Ou a oportunidade não é mais a mesma? O momento assumiu uma postura completamente diferente? O momento assumiu uma postura completamente diferente, mas o MBL esteve nas ruas no dia 12 de abril para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que, enfim, colocou um petista na Procuradoria Geral da República. Nós não tivemos nenhuma denúncia, ninguém preso por corrupção, graças ao engavetador, que, inclusive, reclamou recentemente de muitas representações que ele tem recebido. Para quê? Para investigar. Eu sou o autor de muitas dessas representações, por diversos escândalos de corrupção que eu tenho visto na Comissão de Fiscalização e na presidência da Comissão de Educação. Então, PGR, petista, que não denuncia, que não investiga ninguém. O ministro, Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, que lutou para soltar o Lula. E aí, quando questionaram o Bolsonaro, ele falou, bom, se é para soltar o Lula, soltou. Está tudo bem. Nessa manifestação que a gente fez no dia 12, pelo impeachment do Bolsonaro, a gente não fez antes por quê? Pandemia. A gente não tinha responsabilidade de marcar uma manifestação, uma aglomeração durante o período da pandemia. Passado esse período, a gente organizou essa manifestação e adivinhe só quem não compareceu e boicotou a manifestação? O PT. Porque interessa para o PT ter um Bolsonaro forte candidato para eles antagonizarem com o PT e radicalizarem o discurso. muitos dos eleitores do Lula sabem que o Lula é ladrão, sabem que ele não é o melhor para o país, mas preferem ir ao Bolsonaro. A mesma coisa o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, o Lula é útil, porque muita gente, muitos dos meus amigos, inclusive, acreditam que com todos os erros, com toda a corrupção, é melhor o Bolsonaro do que o Lula. Então, a gente manteve a nossa origem como um movimento de rua, mas, infelizmente, e eu admito aqui, o dia 12 foi um dia pequeno. Foi um dia em que a gente não conseguiu atingir o presidente da República muito por causa do boicote das próprias esquerdas que não queriam que o Lula caísse. Agora, Kim, você falou que muitos amigos seus preferem o Lula, outros preferem o Bolsonaro. E você? Você prefere quem? Eu não prefiro nenhum dos dois. Eu não prefiro nenhum dos dois. Eu não me sujeito a votar em nenhum corrupto autoritário, e, para mim, ambos são corruptos, são autoritários. O Lula caçou visto de jornalista para sair do país e teve que reverter essa decisão da justiça. Isso é coisa de ditador. Submeteu o parlamento brasileiro na base da propina, corroendo toda a democracia. É um sujeito que elogia o maninho do PT que quase matou um militante pacífico empurrando ele na frente do caminhão e depois se diz democrático, depois se diz um cara pacifista. O Bolsonaro, além de todas as traições, falou que ia privatizar. Criou duas estatais, falou que ia fazer reforma administrativa. Eu apresentei uma emenda antiprivilégio para acabar com férias de 60 dias para juiz e para promotor e para que ninguém recebesse mais do que o teto, que eu já acho demais esse teto, de R$ 39 mil. Consegui as assinaturas, consegui colocar no relatório, sabe o que o Bolsonaro fez? Bom, se é para peitar o Judiciário e o Ministério Público, eu estou fora. Vamos enterrar a reforma administrativa. E os juízes vieram protestar contra mim falando que se acabasse com as férias de 60 dias ia ter um êxodo. Os juízes iam deixar de ser juízes porque eles estão com depressão, porque eles estão sofrendo com ansiedade. Veja só, a presidente da Associação dos Magistrados teve a coragem de ir para a Câmara dizer que 60 dias de férias é cláusula pétrea, que é inconstitucional você acabar com férias de 60 dias para juiz e promotor. Ah, pelo amor de Deus, gente. E, infelizmente, a maior parte dos deputados e o presidente da República não tem peito para ir no Ministério Público para enfrentar o Judiciário porque tem rabo preso. Eu, que não cometi crime nenhum, já tive o processo criminal aberto pelo Procurador-Geral da República, que não denuncia e não investiga ninguém, já teve deputado, vice-presidente do partido do Bolsonaro, pego com meio milhão, um milhão de reais na mão, gravado pela Polícia Federal e o sujeito está solto e exercendo o mandato parlamentar. E eu fui investigado, sabe por quê? Porque, em vez de gastar o dinheiro público com gasolina, que eu neguei, com auxílio moradia, que eu neguei, com segurança, que eu neguei, minha mãe até me xinga porque acha que eu tenho que ter segurança, carro oficial, tem gente que aluga BMW com dinheiro público, dizendo, ah, mas esse era meu padrão de vida antigamente, pô, então usa o seu dinheiro de iniciativa privada para pagar, e não o meu dinheiro. E aí eu sou investigado por quê? Porque eu contrato a FIP, eu não contratei com a empresa da esquina, eu contratei a FIP, da Tavela FIP, da USP, de professores respeitados, para saber qual que é o impacto de emprego e renda que o meu relatório do licenciamento ambiental iria gerar. mais de 100 bilhões de reais em investimento, 2 milhões e 600 mil empregos. Aprovei na Câmara dos Deputados, está parado no Senado e eu fui investigado por isso, já foi arquivado porque eu não tinha absolutamente nada de errado. Mas você veja que só de tentarem me prender por fazer o certo, já é uma perseguição política imensa. E aí, tudo que eu sofri, que a minha família sofreu, que eu apanhei na rua de petista e de bolsonarista, eu vou votar em um dos dois? Não vou votar. E vou ser oposição a quem quer que vença. E digo mais, eu vou votar nulo e boa parte da população vai votar nulo e o nulo, branco e abstenção vai ter mais voto do que o Bolsonaro ou do que o Lula se forem eleitos. Mas o teu partido tem candidato? Tem candidato e eu não, não é minha candidata. Eu sou independente. Meu partido sabe disso. No momento que eu entrei, eu falei, tem candidato? Tem votação? Se eu sou contra, eu voto contra. Meu partido votou a favor do fundo eleitoral e do fundo partidário e ainda deu um enquadro. Falou, quem votar contra não vai receber. Eu levantei e falei, sou a favor dessa decisão do partido. Quem votar contra não tem que receber mesmo. Votei contra, não recebi. eu podia agora com o mandato ter 3 milhões de reais e 300 mil reais que me foram oferecidos pelo partido. Eu neguei e estou fazendo vaquinha porque eu acredito que a política, se você vai abrir aqui na televisão, você vai abrir uma empresa de jornalismo, o governo vai te dar dinheiro para você fazer isso? Não. Você vai pegar um empréstimo com um amigo, você vai pegar o dinheiro seu, você vai para o banco. Por que o político não pode fazer a mesma coisa? Não pode ter doação, não pode ter voluntário. Eu tive doação, eu tive voluntário, eu não sou rico. Tenho um pai metalúrgico e uma mãe dona de casa que vendia avô, que foi garçonete, que quando tinha 7 anos de idade catava pimenta. Tinha um vô agora que morreu por pai de mãe que até o final da vida catava latinha, que veja só, alugava a própria cama para usar de motel. De tanto a situação dele era tão ruim que ele pegava a própria cama e alugava o pessoal para usar de motel. E aí falam, ah, quem é pobre não tem chance. Se tiver voluntário e representatividade, tem chance sim. Eu fui o quarto mais votado do país sem dinheiro público e com voluntário.